Veja esse vídeo até o final É família, tô com mais três entregas aqui Bora meter marcha Tô com uma distante E duas pertas Tá ligado? Quem é de Itabuna, tá ligado? Tô com uma Jair de Primavera É, próximo Jair de Primavera ali Uma concessão, uma Jair de Vitória Então bora Bora, bora que bora Que aqui já é outro vídeo, né? Como vocês gostaram de vídeo de entrega Já tô lançando o outro Olha os caras do outro lado Não está como De fortuna, aí você retrovisou Ah, pra mim ia me chamar na seta É no meio Você é futeleira Como o cara tá de fortuna Bagulho é doido Fortuna potente Fazer uma contramão aqui Tá ligado? Contramão vem de leve Vestagem Eu avisei pra ele Pra ficar na portaria Não é possível que ele não vai ficar As duas torres Acho que é essa daí Eu avisei Bora ver Rapaziada Tá frio Tá frio demais Tô até sem força pra puxar Vai, vai Tira o basura, Luca Pré sal Fortuna tem pré sal Fortuna tem pré sal Melody Ah, contramão Tô pronto, né? Aí Nosgamos, véi 180 Vamos aqui É 100 Não botar Acho que freio Ah, bateu a padaria 140 140 152 160 Tá aumentando, irmão Ela botou em frente a padaria Segundo não sei o que É difícil É difícil É prédio Ali Cadê a entrada dessa porra Acho que a entrada é ali Acho não Tenho certeza Entra com mota E tudo 302 Tem só E dois sucos de laranja Entregador da house Certo, né? Estrela com mota Certo, né? Fico É difícil Segundo não tem Certo, né? Trabaja 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 Eee, bora que bora, bora que bora Acho que eu for esse cara fechando o carro aí, mano Eee, pressa! Toma! O freio tá afiado, a moto não quer ficar em pé, não O freio tá muito tarisco, mas ela vai tomar o doce dela aqui agora O freio tá afiado, caralho! Que ladrão esse aqui, fi povo! Que número é? Essa rua aqui Número vinte e oito, vinte e seis, a casa, vinte e seis, vinte e seis, isso que é você Onde é você? Oxi, 82 aumentou Aqui Pneu cantor bonito naquela hora, hein? Beleza Tudo a erva Eee, chegar, deixa eu ver se o coelho tá quente Se não chegar, se quentou Deu para Tá quente com os ervas, não vou nem me errar Eee, bora Eee, bora Eee, bora Peguei da 160 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 Mas acompanha o meu canal lá Olha lá que você vai ver como é que eu vim nas entregas pra fazer esse lanche aí Hehehe Na hora que ele veio, como é que o lanche dele veio de lá pra cá Vai moçar Vai moçar Opa Tá foge aí Oooo 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 Família, essa aqui eu vou fazer um vídeo mais longo Vou pegar mais duas entregas ali Vou gravar pra vocês Já que eu volto aí